Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Às 10 horas e 30 minutos, vou proceder à chamada nominal das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores da 39ª reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador professor Claudinei Dulin. Bom dia, assessoria. Bom dia, presidente. Presente. Vereador Álvaro Damião. Vereador Álvaro Damião. Vereador Álvaro Damião não se encontra. Vereadora Marilda Portela. Vereadora Marilda também não se encontra. Vereador Pedro Patrus. Vereador Pedro também não se encontra. Vereador Bruno Miranda presente. Com a presença dos vereadores, professor Claudinei Dulin. Vereador Bruno Miranda não havendo coro regimental, deixo de abrir a 39ª reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas do dia 10 de novembro de 2021 no plenário Camil Caran. Agradeço a presença de toda a assessoria. Vereador professor Claudinei. Fico encerrado então a reunião.